Olá, minha senhora! Olá, meu senhor! Sejam muito bem-vindos, porque está começando agora mais um Vem Aí, que é o seu spoiler diário sobre a DiaTV, essa loucura que está estreando na internet brasileira e mundial. Eu sou o Vitor de Castro e, como sempre, não estou sozinho, óbvio. Estou aqui ao lado dessa minha companheira maravilhosa de todas as tardes, Ana Paula Chongani. Todos os dias agora, né? Todos os dias. Até quando a gente não está junto, a gente se faz companhia, né? É, exatamente isso. Gente, eu confesso que o programa de hoje, ele é especial. A gente até caprichou no look, vocês podem reparar, porque hoje a gente vai conversar com quem começou tudo isso. Hoje a gente vai conversar com quem começou essa loucura chamada DiaTV. Exatamente! Ainda bem que você falou do look, porque daqui a pouco a gente vai falar do look do convidado, porque a gente vai estar... Vocês vão ver só quem que é. Porque, gente, é com ele mesmo que a gente vai falar, o Big Boss, soberano dessa DiaTV, o empresário, influenciador, diretor, podcaster, apresentador e o solteiro mais cobiçado de São Paulo, pra quem não o conhece, o senhor Rafael Dias Machado. Bem-vindo, Rafa Dias! Olha! Look revelado. E chegou no horário hoje! Cheguei no horário! Mostra a gente o nosso look, porque a gente pensou, vamos receber o CEO, vamos então nos vestirmos, né, dessas pessoas... Exatamente, elegantes. Gente que tá aqui pra fechar contratos. Que tá na mesa de negociação. Exato. O lance é que a gente senta do lado do CEO, e o CEO está assim. Mostra, por favor. Gente, não, eu tô de preto, né? Isso, olha, tá mostrando de baixo pra cima. Pra valorizar. Tá indo na cor. Isso. Mostrou de baixo pra cima pra valorizar, porque se fosse de cima pra baixo, até a gente chegar em qualquer outra informação, de moda. Além do look preto, ia demorar bastante, hein, gente? Exato. Mas, gente, é mais rápido, né? É uma proposta, ou é só a falta da proposta? Não, eu acho que eu fico bem de preto. E eu não preciso ficar pensando sobre... Ah, isso aqui funciona com isso. Ah, muita informação, pouca informação. E assim, ó, pra você que não conhece, eu preciso te contar uma coisa. Rafa Dias já passou por canais de televisão, já dirigiu produções gigantescas aí, como Corrida das Blogueiras, que você com certeza assistiu, Parada ao Vivo, Casa Black Friday, mais um monte de coisa. E, amigo, apesar de você já ter feito tudo isso, aí já é um monstro do entretenimento brasileiro, você sente que a Dia TV, ela é o seu maior projeto? É, é o maior projeto da minha vida. Eu... É muito louco. Eu falei que eu não vou me emocionar, porque eu não vou, gente. Eu amo essa... Eu amo essa pessoa que avisa. É porque, assim, ontem a gente divulgou, a gente tá gravando, né? Esse programa é gravado, a gente ontem divulgou. E, meu, tá sendo surreal ver o que as pessoas estão falando, porque era uma ideia que eu tinha de criança, assim, meu, tem um canal de TV. Quem trabalha com audiovisual, eu sempre que dirigia as coisas, sonhava em ter um canal de TV. Fui produzindo minhas coisinhas, vim pra São Paulo, né? Comecei como frila, fazendo câmera de cinegrafista em vários lugares. Daí comecei numa produtora, onde me jogavam o microfone, a câmera, a pauta. E daí falavam, ah, vai de táxi, porque, né? Eu tenho bastante tempo. Só tinha táxi. Era o táxi, só tinha o táxi. E daí eu fui fazendo aquilo tudo, consegui dirigir programas na MTV, me chamaram por causa do meu portfólio, que eu tinha um site, que eu já coloquei meu portfólio lá, isso há 15 anos atrás. Comecei na MTV, na MTV vi que o YouTube tava crescendo, comecei o programa de um cara só, entrevistando as pessoas. Do programa de um cara só, a Dia surgiu, 10 anos atrás, com uma programação, quando a Dia estreou, já era uma programação, de segunda a sexta, tinham cinco canais que estreavam, um canal infantil, um canal de humor, um canal de música, e o programa de um cara só e um canal de curtas. Olha, a gente, como você já revelou, a gente acabou de mostrar pro mundo que a Dia TV vai acontecer. Tava todo mundo aqui no segredinho, a gente acabou de contar pro mundo. Então, hoje é um dia especial, porque é o dia seguinte, depois dessa grande divulgação. Teve muitos comentários, teve muita gente vibrando. A Dia TV tem seus próprios fãs, Rafa Dias tem seus próprios seguidores, além de todo o time que também envolveu a sua comunidade nisso. Eu queria que você destacasse um comentário que te pegou ontem, de ontem pra hoje. Ah, eu acho que muito, eu recebi muitas mensagens privadas também. Ler essas mensagens no LinkedIn, no Instagram, em todos os lugares, me deixa muito emocionado, porque a galera viu o dia de verão, as pessoas viram os nossos primeiros projetos lá em 2016, e elas estarem vibrando com o crescimento disso que aconteceu. Tem muitas mensagens de pessoas falando, putz, eu me inspiro em você, é muito legal ver que você, como um cara LGBT, conseguiu assumir isso, falar e não ser um problema, e conseguir continuar a sua empresa. Porque quando eu falei na primeira parada, era uma grande questão pra mim também, eu ficava, né, ali tinha o meu programa, tinha as minhas coisas, mas quando eu comecei na internet, há 12 anos atrás, eu lembro que o meu maior medo, e era onde eu ficava com muito, é, muito medo, assim, porque a minha mãe ia ver os comentários dos vídeos, e as pessoas todas comentando, ah, esse cara é gay, ah, esse cara é gay. E a minha mãe não sabia, e essa era a minha grande questão lá atrás. Hoje, ver que eu consegui fazer isso, consegui falar, consegui, sabe, ter sucesso na minha carreira falando isso tudo, cara, é muito gratificante, eu tô muito feliz, e muitas pessoas me mandam mensagens falando sobre isso, sabe? Então, me deixa muito feliz, assim. E não só você fala sobre você, como a gente pensar no que é a parada ao vivo, e no que é também esse elenco tão diverso, também, quando a gente fala de sexualidade, quantas pessoas LGBTQIA, PN+, tem nesse elenco, entendeu? Que foi formado, assim, então, acho que não é só... Isso transcende um pouco a sua história também, e eu acho que tem também como você conseguiu transpor isso pro trabalho, e também trazer a gente, né, eu falo em primeira pessoa mesmo, trazer, pô, eu nunca imaginei que eu, como um homem gay, ia ter um espaço dentro de uma televisão pra apresentar um programa pras senhoras à tarde. Assim como eu, eu nunca imaginei que eu, como uma mulher preta... Porque é isso, quando a gente pensa em diversidade, quando a gente consegue furar a bolha pras diversidades, eu acho que é o grande ganho. Uma vez eu ouvi uma frase que é, se a gente luta pela diversidade só por si, então não é sobre diversidade, é sobre a gente mesmo. Agora, se a gente luta pra diversidade, pra si, pras outras comunidades, aí, sim, a gente tá tornando esse espaço diverso. Foi aqui na Dia Estúdio que eu falei, meu sonho é ter um programa e pronto. Você falou que não ia achar. Aí, de repente, todo mundo... Eu não falei nada, eu não prometi nada. Ah, entendi. Você prometeu? Não, não prometi. Eu não prometi nada. Mas foi aqui que eu falei, eu gostaria de ter um programa que eu pudesse performar felicidade. e quando eu recebi o convite pra fazer um programa de variedade, eu falei, cheguei. Isso só é possível graças aos seus medos e aos seus esforços. Porque eu acho que é a junção dessas duas coisas que faz com que isso tudo seja bonito demais. Exatamente. E também graças a esse sonho, que um dia era um sonho, hoje é a realidade. Se a gente tá gravando isso e você tá assistindo, quer dizer que isso tudo é realidade. Como é que esse sonho surgiu na sua cabeça? Que assim, você é aquariana, aquariana não tem sonho. Aquariana tem ideias. Então, como é que essa ideia apareceu? Porque a gente já perguntou aqui pra todo mundo. Calma, calma, calma. E cada um conta, né? A gente tem que dar nosso palpite antes. Exato, mas a gente já vai falar disso. Calma, é. Mas cada apresentador já contou como é que foi que você contou essa ideia. Mas daí eu queria que você aproveitasse esse espaço e contasse pra gente, pra quem tá assistindo, como é que isso surgiu na sua cabeça? Vou fazer uma TV. Momento um. Isso. Não mais aquele Rafa lá de trás, que pensava, ah, seria tão legal. Agora já é o Rafa, CEO de PF, falando assim, vou fazer uma TV. Cara, foi numa grande crise profissional. Com as melhores ideias, sempre. Eu tava, no ano passado, muito angustiado com... Eu sempre quis ser um diretor de televisão. A Dia se tornou uma empresa muito grande. E o meu tempo, minhas horas de trabalho, elas começaram, no ano um da Dia, sendo 100% dirigindo as coisas, fazendo, produzindo, no estúdio, criando. E, no ano passado, no começo do ano, eu tava em 0%. Eu não fazia mais nada disso. Eu não ia pro estúdio. Eu não... Assim, o Corrida das Blogueiras, eu dirigi. Mas mil questões empresariais, né? De uma empresa com tantos profissionais, né? Com tanta coisa. Então, eu conseguia muito pouco estar no estúdio. Estar dirigindo coisas, estar criando coisas. E eu comecei numa grande crise pessoal. De, putz, eu nunca quis ter uma empresa. Mas eu nunca quis ser um empresário. E eu... Nossa. Pra poder criar a minha oportunidade, eu me tornei um empresário. E eu não tenho muito como sair disso. Eu falei isso no final do ano com toda a empresa, assim. Eu contei a história, porque acho que ninguém sabia, né? Dos profissionais também. Daí, eu voltei pra entender como que eu cheguei nessas ideias. Todas as ideias que eu tive até hoje foram coisas que eu gostaria de consumir. E daí, eu falei, o que tá faltando pra eu ligar a minha TV agora? Nossa. Pra consumir. Essa é a realidade. Eu não confio nos canais de TV que existem hoje. Tá. Vamos criar um. Vamos criar um. Porque eu imagino que as pessoas que têm o mesmo ideal de mundo que eu, talvez não confiem também. E se eu fizer um canal de TV na internet? Daí, eu pensei nisso. Também entendi, obviamente, né? Fui juntando com dados, com pesquisas de... As pessoas, hoje, passam muitas horas pra escolher o que assistir. A TV linear faz a pessoa... E às vezes, dorme sem escolher. Sem escolher, exatamente. Às vezes, a pessoa desliga a TV e ela não escolheu. Isso. Então, a TV linear é uma opção pra isso. No Brasil, o consumo de internet nas smart TVs cresce ano a ano. As casas com smart TV também crescem ano a ano. A assinatura de banda larga cresce ano a ano. E daí, fui juntando as coisas. E tiveram outras coisas no meio da ideia que eu só fui descobrindo depois. Quando eu me dei conta que todos esses canais transmitindo têm automaticamente salas de bate-papo com todas essas comunidades pra elas conversarem 24 horas por dia. Então, algumas coisas eu só fui entendendo durante. E que foi só alimentando a ideia 1, né? A gente começou a trabalhar, eu, né? A criar, a pesquisar, a fazer todas as coisas em maio do ano passado. Então, foi um ano de trabalho. Será que tem mais algum degrau aí pra... Não sei, né? De todo dia da estreia. É, eu acho... Hoje, o Tiba me mandou um WhatsApp. Migo, que eles estão, né? Também, nossa, nosso look pra noite da estreia e tal. Eles falaram, você vai entrar ao vivo. Eu falei, eu não vou ter a menor condição de falar ao vivo, sabe? Eu não vou ter. Eu me falaram que ele vai entrar ao vivo. Não, ele falou pra mim assim, então. Eu acho que é mais sensato se eu deixar uma coisa gravada. Eu falei, realmente, eu concordo com você. Você vai estar de preto na... Não, não. Na festa, não. Na festa, eu vou estar de terno. Não, e na... Tá, preto. É. Com uma camisa branca, né? Isso. É bem óbvio, assim. Mas, quando você teve essa ideia e você chegou e falou pra galera... Primeiro, você falou pra quem? Não fala. Pros sócios. Tá, eu falei pros sócios. Você falou pros sócios. É, porque a gente tem uma pergunta que é importante, que a gente tá aqui, né? Enrolando. Você sabe muito bem disso, você que tá assistindo, que a gente tá enrolando. Tem uma pergunta aqui, que a gente tem pra fazer. Mas, quando você... Que na verdade, as pessoas sabem, quem não sabe é só o Rafa. Exatamente. Mas, quando você falou pros sócios, rolou uma empolgação, rolou um medo. Como que foi também a recepção da equipe, da sua equipe, quando você soltou essa ideia completamente maluca? Cara, pros sócios, eu lembro que foi uma coisa... Rolou um silêncio. E eles ficaram... Será? Tipo, meu... Será mesmo? Rolou um grande medo. Mas, isso é muito foda da dia. As pessoas acreditam no norte que eu tô apontando, sabe? Então, todo mundo falou... Putz, é lá, vamos, vamos. Até agora rolou, sabe? Então, vamos. Vai rolar. E daí, acho que foi, sei lá, eu fui mandando umas notícias pra eles, ó. No Brasil, hoje, metade do consumo de internet nas smartphones TVs vem do YouTube, porque é de graça. Os streamings todos, todas as outras plataformas, dividem os outros 50% do consumo de internet no Brasil, na TV. Temos um caminho aqui, né? Netflix começou a fazer experimentos na França sobre uma programação linear. Netflix, que é a plataforma do On Demand, né? Então, e aí? A gente tem uma base de espectadores da Dia Studio hoje. A gente tem uma base de espectadores dos nossos criadores. A gente pode oferecer um sinal pra eles. Daí, eu fui colocando coisas, fui colocando vários pontos. E daí, eles vieram comigo, a galera também, toda a equipe veio acreditando. E vocês, que eu acho que é uma das coisas que me traz muita alegria também. Todo mundo acreditou, desde o primeiro momento. Eu lembro que eu acho que eu contei primeiro pro Victor, depois... Não, não, não. Pra você, não. Ah, eu tô com medo. Entre vocês dois, acho que primeiro eu falei pro Victor, depois eu falei pra você. Mas eu sei quais são os influenciadores que eu falei primeiro. Ah, já vamos perguntar já de uma vez, que eu tenho ansiedade. Então, calma aí, deixa eu explicar pro Rafa. A gente conversou com todos os apresentadores dessa estreia da Dia TV. E você vem nos acompanhando aqui com o nosso querido Vem Aí, né? E foi unânime, Rafa. Todo mundo disse o quanto que se sentia empolgado. Todo mundo disse que te achou grande, um grande maluco. Lorelay foi a única que falou, amigo. Sem certeza, é maluquice. Mas a gente criou essa ideia de descobrir quem foi a primeira pessoa que você contou. E a gente fez uma competição. Então agora eu vou dizer... Uma aposta. Vamos falar juntos, no três. Quem você acha que foi a primeira pessoa, eu digo também, tá bom? Mas foi mais do que uma. Digamos que foi uma. Tá bom, digamos que foi uma. Então vai lá, três, dois, um. Diva a depressão. Não foi nenhum dos dois. Ah! Não foi nem Diva, nem Gabi. Quem foi a primeira pessoa dos apresentadores que você contou essa ideia? Eu almocei aqui com a Nátaly e com a Lorelay. Por isso que elas sabem o nome anterior. É, elas são as únicas. Elas sabem, eu toquei... Eu dei play numa música que eu falei, cara, talvez vai ser por aqui. Que música é essa? É diariamente. Do Nando, só que é uma versão da Marisa. E é uma música fantástica. E ela termina com a frase que é... Para você, o que você gosta diariamente. Essa é a letra da música. E daí eu cheguei a pensar em o nome da Diva TV, Ser Diariamente. Porque eu acho que tem tudo a ver, né? Dia, diário, mente. Então eu vencei nisso tudo. E contei sobre isso pra elas. E Lorelay realmente veio nessa, Aquariana, né? Sempre, lógico. Veio tipo, será que você não queria trabalhar menos? Não era esse? Não era esse o seu desafio? Trabalhar menos. Vamos lembrar do objetivo? Viver um pouco mais. É, viver um pouquinho mais. Estar mais com a sua família. Eu quero viver um pouco mais. Acho que eu vou abrir um canal de TV. Ah, entendi. Exato, exato. E a gente vai ter o Rafa, diretor. É isso? É isso. Eu, no ano passado, também me despedi do DiaCast. Ainda bem que já tinha dado tudo que tinha pra dar. E que a gente não conseguia também entrar no horário. Isso, era difícil pra você. Tinha questões sobre isso. Me despedi do DiaCast. Também teve muito o pessoal, né? Os sócios falando. Ai, acho que você tem que ter um programa na grade no começo. Alguns acham que eu tinha que ter. Outros acham que eu não tinha que ter. Eu falei, cara, vou nesse começo fazer o papel, né? Que eu acho que eu tenho que fazer. E ali na frente eu posso, né? Estrear um programa. Posso fazer uma outra coisa, né? Pode ser o Silvio Santos. É, exato, exato, exato. E, amigo, pra gente encerrar, eu queria muito que você abrisse o coração. Não sei se isso é uma coisa que a Quariana tem muito. Mas eu queria muito que você dissesse, respondesse uma pergunta que a gente pergunta pra todo mundo de começo. Eu queria que você encerrasse dizendo qual é a sua expectativa. O que você espera agora, a partir da estreia? A partir do momento que essa ideia já virou real e a criança já começou a andar. Cara, eu, com ontem os comentários e tudo que eu li, as pessoas eu tenho certeza que elas vão se surpreender. Porque elas ficaram surpresas com vocês num fundo de papel amarelo. Verdade. Então, elas não têm ideia do que é a grade da Dia TV. Então, eu tenho essa expectativa. Eu tô muito... Eu tô feliz pra caramba porque as pessoas ficaram felizes com uma unha do que a gente vai oferecer. Sim. Né? Então, as pessoas já ficaram felizes com isso. Elas não têm dimensão do que é a Carol Conká cantando no meio da Dia Estúdio com o Noite Estúdio. Sabe? É... Tá muito bonito. Tá muito legal. Os programas estão muito legais. A blogueirinha viajando o Brasil e mostrando... É surreal. É muito legal. Então, eu acho que as pessoas vão se surpreender com o que tem na programação. Eu sei que você falou que era a última pergunta, mas só mais um. É que a gente queria muito essa entrevista com você, Rafa. A gente lutou. Até a gente conseguir um espaço na agenda desse homem. Vítero, eu te devo essa. É isso. Eu te devo essa, cara. Porque eu tive que mandar... Ah, WhatsApp. Não, e eu tive que... Porque ele te responde. Exato, tá bem. E eu tive que fazer o meu papel de canceriano, que é pegar no emocional. Isso. Falar, poxa, amigo, a ideia é sua. Todo mundo te ama, todo mundo tá falando de como... Queremos você. Exato. Então, eu queria que você falasse do Noite Estúdio, que a gente é novidade aqui no nosso programa. E óbvio, quero que você fale do Pra Variar. Exatamente. Vamos lá, começa com Noite. É, Noite Estúdio é um programa onde a gente, os cantores vão vir na dia, à noite. E os cantores cantam no meio, né, das mesas da redação e fazem a apresentação deles ali. Uma passita aqui no Noite Estúdio, eu tô muito feliz. E vamos de música, DJ Sofia. Então, a gente já tem episódios gravados. A Karol Conká é a estreia, então eu fiquei muito feliz que ela topou também. É uma pessoa que a gente tem um carinho enorme aqui na Dia. E pra variar... Cara, a gente tem que ter um programa pra poder discutir aquilo que a gente quer, aquela nossa mesa de bar, aquele nosso sofá que a gente quer discutir, as pautas, as coisas do que tá acontecendo. Um programa de debate mesmo, de conversa, que a gente possa trazer os assuntos do dia a dia. Eu primeiro convidei a Xangani pra variar. Depois eu convidei o Vitor, porque eu queria muito que fosse uma dupla. E eu, cara, queria muito Xangani, queria muito... Depois eu fiquei pensando num outro nome, né? Você acompanhou esse meu processo. E daí depois eu falei, cara, o Vitor, se o Vitor topar... E daí você lembra que eu te convidei na festa do final de ano da Dia. Eu falei, olha, eu sei da sua agenda, eu sei da correria toda. Um programa diário, mas eu ia adorar essa conversa de vocês. E tô muito feliz que vai acontecer. Nossos colunistas todos, né? Que temos uma galera. Gente, é todo dia. Você lembra que é todo dia? Todo dia. Todo dia. Todas horas, ao vivo. É, muita resposta. Rebrisa à noite. Exato. Então são quatro... Você vê, quatro horas da programação da Dia, são esses rostos lindos. Quatro de 24. A gente tinha que ser sócio. Quatro horas de 24. Isso é um sexto do... Um sexto? É, um sexto da programação. Eu sei que é muito. É muito. Mas, amigo, assim, muito obrigado por você ter vindo, por você ter contado. E principalmente, muito obrigado por você ter... Não ter deixado essa ideia morrer. Não ter deixado essa ideia, porque eu acho que isso também é muito um exemplo pra gente. Assim, porque quando a gente é criativo, a gente tem muitas ideias que a gente fica... Ah, mas acho que não vai dar certo. Ah, mas isso... Ah, mas aquilo. A gente chora no elevador, entendeu? Não querendo encontrar ninguém. A gente tá uma prova de Deus, aí chega a Fernanda. Aí chega a Fernanda, entendeu? Então, assim, muito obrigado por você não ter deixado essa ideia morrer. Porque isso também é uma... Isso movimenta muita gente. Isso emprega muita gente. Isso dá um entretenimento também de muita qualidade. Eu acho que a gente precisa hoje ter isso. O público merece esse entretenimento. O público merece ter a chance de ligar no YouTube. E não se preocupar. Eu liguei, eu posso até pensar em assistir outra coisa. Mas enquanto eu tô escolhendo, eu tô ali assistindo e vendo Nathalie Neri falando sobre sustentabilidade. E vendo a gente falando sobre vários assuntos. E vendo Lorelay fazendo toda a pataquada que ela faz, que a gente ama. Então, assim, muito obrigado por você também ser essa pessoa tão generosa, que não guarda isso pra você. Porque é isso, você começou com o Homem... Com o programa de um cara só. Hoje você tem Homem Presente de quantas pessoas? Muitas. Então a TV diz... Só apresentadores são 13? São 13? 13 programas. 15 pessoas. 15 pessoas, 13 programas. É, 13 canais. Então é isso, assim. Acho que a gente compartilha muito dessa empolgação, dessa ansiedade também. Do que vai ser a partir de agora. Porque a gente só começa isso agora. Sabe Deus onde isso vai dar. Ah, gente, tudo velhinho aqui? Tudo velhinho. Trabalhando, podendo falar o que quiser. Eu tenho que ter um M na mão. Claro. Tem que ter, vamos lá, isso. E mais do que isso, né, acho que seu sonho virou nosso sonho. Então obrigada por compartilhar esse sonho e se tornar um sonho tão grande. Bom, gente, então é isso. Terminamos aqui mais um Vem Aí, cheio de novidades sobre a Dia TV. A gente ainda vai receber mais criadores. A gente ainda vai falar dos programas deles, sempre nesse horário das 4 horas. Então sempre volta aqui. Quer saber? Deixa a sua TV, seu celular, onde você quiser, ligado. E acompanha a gente sempre, né, Victor? Até porque a gente vai ainda receber e falar com Foquinha, Lorelai Fox, Nathalie Neri, Elay. É isso. Se você acha que Rafa Diaz é importante pra Diaz, você não tem ideia de quanto a Elay é importante. E você não vai perder isso, Rafa. Obrigado, gente. Obrigado, obrigada. E muito sucesso na estreia de vocês. Vai ser demais pra variar. Todo dia, de segunda a sexta, às 16 horas. Tô muito feliz. Veio aí, gente! Tchau! Veio aí! Beijo! Uou! Ah, tem essa desfocada pra colocar. O quê? Eu nunca tinha visto a desfoca. Tchau! Tchau!